Jesus precisava jejuar, Jesus precisava se batizar, ele veio dar exemplo. Qual o exemplo do menino Jesus, velho? Mas por que ele não saiu, então? Porque nossos ancestrais fugiram, velho. O único limite que existe é a ditadura totalitária, o único limite que existe é o crescimento exponencial do Estado, que é o objeto do principal livro do professor Olavo, das aflições, é o desinvestimento, é você não concordar com a porra do governo, tirar seu dinheiro dali. É por isso que eu digo, quem tem ações, quem tem CDB, quem tem ativos, quem tem imóveis no Brasil, é comparsa dos crimes que eventualmente o governo brasileiro pratica, bicho. Qual é a saída? Antigamente você comprava ouro e saía do país com ouro, você sai do Brasil com ouro no bolso? Alguém conseguiu sair da Ucrânia com ouro? Com Bitcoin você sai da sua cabeça, porra. Nenhum juiz do mundo, Bolsonaro, tinha dólares, e um banco americano, o BB Américas fechou a conta dele e mandou a porra pra conta bloqueada, é mentira o que eu tô dizendo? O banco era americano, mas o presidente, indicado por Lula, fechou a porra e mandou 90 mil dólares de Bolsonaro para a conta bloqueada, não é isso ou não? O que o Bolsonaro faz? Ele compra o CDB para prestigiar, para dar dinheiro para a máquina, né? Então, Renato, vamos construir o cenário, vamos falar por exemplo do meu caso, eu tenho conta fora do país, declarado bonitinho nos Estados Unidos, você acha que se o Alexandre Moraes determina o bloqueio das minhas contas no Brasil e entrar em contato com o meu banco nos Estados Unidos, eles bloqueiam minha conta lá? Pode bloquear, agora se for no BB Américas, ele não precisa falar com, ele não precisa falar com autoridade, ele vai falar com o dono do banco e vai desbloquear, vai bloquear a sua conta do que não tem interesse comercial eles não bloquearam a conta de Bolsonaro nos Estados Unidos é porque o banco pertencia era uma subsidiária do Banco do Brasil que indica o chefe é Lula não entendeu o que eu tô dizendo, Daniel? Meu Deus, é verdade o Banco do Brasil Américas é um banco do Brasil só que confede nos Estados Unidos claro, claro o Bolsonaro não sabe falar inglês a conta que ele abriu foi lá, porra Renato, e você fala que o Pix ele não tem sigilo é um desqualificado da porra rapaz, como é que eu perdi eu virei réu criminal pra eleger uma desgraça dessa mas tava na Bíblia, porra todos eles se covardaram até Abraão, entregou, foi corno todo mundo, Jesus o único que não se acovardou mesmo que deu festa foi até o final da cruz não é Jesus todos se acovardaram até Abraão o cara botou o cara pra comer entregou a mulher não é isso ou não? o farol todos se acovardaram nenhum foi de rocha só Jesus mesmo que foi até o final não é isso? meu Deus é isso é isso mas ele mas ele podia ter se acovardado tipo, seis meses depois e não no caminete de transição não é isso? talvez você tenha feito alguma coisa não é isso? claro é que a gente não pode falar porque se falar nós vamos derrubar lá e vamos me prender é óbvio que tinha que ter sido ele tinha que ter seguido o exemplo do Bukele é óbvio Bolsonaro é moralmente inferior a Lula ninguém eu não conheço eu desafio se eu estiver mentindo comente aqui quem foi leal a Lula e não está rico e livre hoje todo mundo Lula segurou até o fim não é isso? é verdade você vai discutir que o cara como o Alexandre de Moraes não é mais homem que o Bolsonaro o que ele falou ele fez ou não? o que ele falou ele fez ou não? o que Lula falou ele não ele está fazendo o que ele disse que ele ia fazer não é isso ou não? você acha Bolsonaro o Bolsonaro é mais covarde do que Lula é isso que você está dizendo? moralmente inferior mais covarde menos homem um assassino um inimigo declarado que olha se você vier à minha área eu te mato é superior ou inferior moralmente é o cara que esqueceu o amigo e come sua mulher dentro da sua casa e venena a sua comida o teu amigo que come uma mulher dentro da tua casa é muito pior lógico né o cara se diz seu amigo você dá as costas o cara começou a mulher e te menina não é isso ou não? mas é que no caso dele no caso do Bolsonaro no caso do Bolsonaro o Renato é diferente porque ele do ponto de vista de estrategia política ele é uma negação pode estratégia ele quer dizer que é seu amigo chega lá e aprovar a lei feminista como nem Dilma e Lula nunca tiveram coragem Dilma aprovou as leis mais masculinistas de todas veja lá a guarda compartilhada como padrão legal foi Dilma porra é verdade lei de alienação parental foi Lula Bolsonaro aprovou que lei Bolsonaro aprovou crime porra não é crime de juizado não é crime real de cadeia porra de você crime de tipo penal aberto é como é violência psicológica contra a mulher você é levar a voz você não ligar de volta pra mulher ah você me comeu eu fiquei mal comida se fudeu cadeia não é isso? é isso mesmo ah você me comeu e não casou comigo eu fiquei psicologicamente abalada pronto cadeia 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 a depender de como as coisas se encaminharam cadeia é isso mesmo é verdade esse judiciário todo petista aí juiz promotor um monte de mulher gente que rapaz como é que essa galera que nunca viu um vagabundo na frente nunca deu um tiro a juiz promotor rapaz em Roma pra você ocupar um cargo desse você tinha que ocupar a sequência o curso zonorum você tinha que pra ser juiz você tinha que ter ido pra guerra visto que é vagabundo não é isso? pelo amor de Deus o Renato fala um pouquinho do Pix da questão do Pix que você fala que ele não tem o sigilo qualquer órgão teria acesso sem ordem judicial nem nada disso na prática já tem acesso a tudo todo mundo concordou com os termos inclusive existe lei procure na internet lei de tratamento de informações públicas e o governo tem direito dos órgãos inclusive isso foi uma sacada o pai disso foi Moro inclusive de todos os órgãos públicos acessarem o Moro Moro um desarmamentista ele nunca escondeu isso há 10 anos ele é um desarmamentista esquerdista totalitário as 10 medidas isso é mistura de medidas nazistas castristas e stalinistas ele fez uma mistura de coisas de Stalin de Hitler e de Fidel Castro e todo mundo ainda achava que o cara era de direita não é isso ou não? eu escrevi um artigo acho que em 2016 dizendo os 20 motivos pelo qual o Moro é um vagabundo perigoso de extrema esquerda não é isso? publiquei até no jornal de Goiás mas voltando não, naquela época eu era maluco eu publicava uma porra dessa diminuia metade dos seguidores não é isso ou não? hein? você como você estava dando o exemplo agora que você é fiel àquilo que você acredita e foda-se o que os outros pensam a respeito tá certo? mas a ideia não é nada mais poderoso do que a ideia quando chega o seu momento eu não fiz nada de diferente não eu digo a mesma coisa há 10 anos a questão é que as pessoas estão preparadas para ouvir isso hoje há 6 meses atrás os caras achavam que o Bolsonaro ia dar o golpe e salvar a vida da família deles não é o Samuel não é a vida algumas pessoas achavam isso há 6 meses a maior parte das pessoas não achavam mais por exemplo eu que votei em 2018 em 2018 quando ele 3 milhões de pessoas foram na Avenida Paulista gritar eu autorizo no 7 de setembro no dia seguinte ele se reúne com o Michel Temer escreve aquela merda naquela casa eu autorizo você a tomar vinho de noite na casa do Toffoli e beijar ele no rosto publicamente imagina o que ele não fez esses quatro paredes né? aquele dia a gente já sabia eu não tenho nenhuma dúvida de quem foi o passivo ali você tem alguma dúvida de quem foi o passivo Daniel? hein? eu tenho veja a sua análise do ponto de vista político de estratégia política eu concordo totalmente mas independente disso em que pese isso eu tenho ainda que você possa achar uma loucura um afeto pessoal digamos assim pela pessoa dele porque eu acho que ele eu gosto eu tenho uma simpatia pela pessoa dele muito embora eu reconheça que concorde 100% com você que do ponto de estratégia política ele meu Deus eu tenho uma antipatia pessoal brutal com o Bukele inclusive ele provavelmente é um kebab o irmão dele levou milhões de almas pro islã é um cara que dedica a vida um irmão é isso o pai dele é da palestina esse tipo de gente eu tenho uma antipatia do caralho mas independente da minha relação pessoal com o cara eu vou dizer que o cara não botou pra fuder com vagabundo não é isso ou não é claro uma coisa não tem nada a ver com a outra uma coisa não tem nada a ver com a outra é óbvio não inclusive foi o que eu falei no início aqui o muçulmano é a degeneração da verdade mas você ter metade da verdade é mais do que 100% mentira não é isso pelo menos o gênero e a porra ali eles reconhecem não é isso ou não é isso é isso sem dúvida é isso mesmo é isso mesmo o que você ia falar Daniel que você ia meter uma sequência não eu já ia perguntar já que ele tá falando em muçulmano e a gente entrou um pouco no assunto redp o que você acha do Andrew Tate rapaz ele se fudeu não foi hoje foi solto não sei se você viu não acompanho não mas as afusações isso é cancelamento cultural isso é guerra cultural tem nenhuma evidência de crime Trump bicho as acusações contra Trump são patéticas o cara já foi preso três vezes e vai ter mais umas dez e continua investindo no lega assim um cara como Trump tem que dizer agora não invisto mais nesse país vender a porra toda e botar Bitcoin não é isso ou não mas você acha que isso no caso de Trump por exemplo você acha que isso tem algum tipo de impacto na eleição presidencial dos Estados Unidos ou nenhum claro que tem ele foi anulado como candidato inclusive cada juiz e promotor desse tem poder sobre ele o professor Olavo como é que chama explica claramente inclusive quem quiser fazer o curso lá de formação de política do COF continuam disponíveis que mais importante que suas crenças pessoais são seus compromissos Bolsonaro concordaria com a gente na maioria das coisas o problema não é o que ele acredita são as pessoas com as quais ele se comprometeu pessoalmente Bolsonaro acha que Vila as Boas é homem ele acha que esses generais de melancia são homens ele achava que Moro era melhor do que ele e deu poder total um monte de vagabundo você se compromete com vagabundo você é a média de quem você anda você pode ser você pode ser homem não sei o que lá se você andar com puta se sua mãe for puta você vai achar comparação de puta normal meu irmão você anda com todo mundo cheira cocaína da bunda você vai achar aquilo normal meu irmão é isso mesmo é isso mesmo Bolsonaro só andou com quem é isso mesmo é isso aí só se cercou de vagabundo de melancia é isso aí meu irmão é isso mesmo